Olá pessoal, tudo bem com vocês? Venho trazer mais um vídeo para você. Prefeito da cidade de Rosário, no Maranhão, Cláudio Filho, vai até Bacabeira, município vizinho, para desmentir fala de Lula em debate. Veja o vídeo depois da vinheta. Durante debate da Band no último domingo, o candidato do PT à presidência disse que seu governo fez refinaria no Maranhão, mas na verdade, tal refinaria nunca existiu, e prefeito de cidade naranhense vai até o local onde a suposta refinaria estaria instalada e desmascar o petista, e vídeo viraliza, acompanhe. Acontece é que nós decidimos fazer refinaria sim. O Paulo Petroquimco de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado, nós decidimos fazer refinaria no Maranhão, nós decidimos fazer refinaria no Maranhão. Olá gente, estou aqui em Bacabeira, município vizinho da minha cidade de Rosário, e só para mostrar para vocês, ontem, o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva no debate, disse que está funcionando aqui a refinaria Prêmio, e eu vim aqui mostrar em loco para vocês que é mais uma mentira, aqui a esperança de muitas pessoas forem embora, empresários faliram, não está funcionando nada, ele é um mentiroso, eu sou prefeito de Rosário, e quero conclamar também, toda a classe política, da cara tapa, mostrar de que lado está, se do lado do bem ou do lado do mal. Eu sou Calvé Filho, prefeito de Rosário, do Maranhão, estou aqui, aonde seria refinaria prêmio, para desmentir, para mostrar a verdade para o povo brasileiro. Nós não vamos permitir que este descondenado volte ao poder, volte à cena do crime, para continuar ceifando sonhos, ceifando esperanças, e por isso eu estou aqui mostrando a verdade para vocês. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.